Esse evento foi arquitetado desde outubro do ano passado, desde outubro de 2018, visando juntar as forças tanto do SEBRAE como da Associação Comercial dentro do Conect Assim. O Conect Assim foi um evento que fez muito sucesso o ano passado, realizado pela Associação Comercial e Industrial aqui de Marília. E nós realizamos um outro evento com o professor Clóvis de Barros Filho na cidade de Assis, que também tivemos muito prestígio da população local. Então a nossa ideia foi juntar as duas instituições, SEBRAE e Conect e a Associação Comercial e Industrial de Marília, para fazer um primeiro dia com informação e ao mesmo tempo beneficente, que a gente pudesse coletar um quilo de alimento de cada participante para poder entregar no fundo de solidariedade aqui da cidade. Então o nosso intuito com o evento foi juntar a força das duas instituições para conseguir fazer um evento ainda maior para duas mil pessoas. É o que nós esperamos hoje, no dia de hoje. E amanhã teremos a outra parte do evento, que aí é totalmente organizado pela Associação Comercial, que é um evento que tem custo, com vários palestrantes muito legais, como Oscar, como Rick Chester, entre outras pessoas. A Associação Comercial e Industrial de Marília era parceira há muitos anos do SEBRAE. Agora, promover um evento dessa magnitude, para se tornar referência para o empreendedorismo regional, é uma tarefa grande, mas muito gratificante. porque o propósito é simples, contribuir para o desenvolvimento dos empreendedores. Porque a sequência é uma temática como um mais um, são dois. Ou seja, o empreendedorismo acontecendo, você gera riqueza, gera emprego, e você melhora a sociedade, até o ambiente para se viver. Então, o grande objetivo aqui da nossa parceria foi exatamente essa, fortalecer, trazendo palestrantes de renome. O título da palestra do Clóvis de Barros Filho, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, é uma palestra que vem fazendo muito sucesso no Brasil todo. Ele é um dos três maiores palestrantes da área da filosofia no Brasil. Então, nós temos o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Karnal e o Clóvis de Barros Filho. A proposta é discutir o valor da vida, ou os valores da vida. Mostrar que, sem eles, as tomadas de decisão no dia a dia ficam mais difíceis. Afinal de contas, cada segundo da vida pode ser vivido de tantas maneiras. E tudo isso cobra de nós uma escolha. Para estarmos aqui, temos que deixar de estar em todos os outros lugares. E aí, para que consigamos identificar qual é a vida que vale mais, talvez fosse interessante saber onde queremos chegar com ela, o que mais importa, o que mais conta. É sobre isso a palestra. O que mais conta na hora de viver? O palestrante Marco Bertaglioli, ele já foi prefeito de Mogi das Cruzes, deputado federal hoje em dia, e tem uma experiência muito grande como gestor público. Então, ele vem hoje falar das mudanças macroeconômicas linkadas ao empreendedorismo. Não existe uma medida única que vá resolver todos os problemas brasileiros. Uma medida que vá trazer a economia brasileira para aquilo que nós desejamos, que é a geração de emprego, a geração de rendas. Um conjunto de medidas que estão sendo adotadas no Brasil nesse momento podem colaborar para que nós tenhamos um ambiente econômico mais positivo, que o Brasil tenha mais credibilidade para receber investimentos, para gerar emprego, para gerar renda. São várias medidas que estão sendo adotadas nesse momento que eu acredito que o conjunto delas fará do Brasil um ambiente mais saudável para a geração de emprego e renda. A gente organiza tudo isso com todo carinho, né? Para que as pessoas tenham realmente acesso à informação que, por exemplo, se elas fossem a São Paulo, elas não pagariam menos de mil reais. E hoje a gente tem um evento, por exemplo, primeiro dia totalmente gratuito. A função do SEBRAE é ser um agente de desenvolvimento. E o agente de desenvolvimento, ele passa por informações técnicas e as informações de gestão naturais dentro de uma empresa. Então, o que a gente faz? A gente arquiteta um evento para trazer informação de primeira qualidade. Legenda Adriana Zanotto